Santo Deus, é tempo de avivamento no Brasil, é tempo de mudança, é tempo de nós pararmos de focar em nós mesmos, de ouvir a Tua voz e seguir os Teus caminhos, ainda que envolva sacrifício de dores. Muda a nossa nação, mas começa por nós, muda o nosso interior, queremos superar a justiça dos escribas e fariseus, queremos cumprir leis, não porque somos obrigados, queremos cumprir as leis de Deus, porque estão no nosso coração, porque o nosso amor pelo Senhor é maior do que as leis. Senhor, enche-nos da Tua glória, que cada um sai daqui com uma decisão, em favor do Teu reino, em nome de Jesus. Amém. Amém.